Revitalização Nossa fauna, nossa flora, mais uma vez chora Não era linda, tampouco bela Porém nosso povo se reunia nela Praça onde um dia brinquei, hoje me inspira Ontem, quando acordei, fui contemplá-la mais uma vez Não chovia, não ventava, tamanho calor vazia Sentia a praça vazia, as árvores caíam Homens sob ordens derrubavam Cremência ignoravam Indignação total da população Governo diz que é revitalização Todavia, veem que é devastação, que é destruição O poeta entende Para o protesto chegar, temos que caro pagar Mas daria para suavizar Para amenizar E algumas árvores podar Ação sem noção Dói no coração Ao ver tamanho sofrimento exposto no chão Então, essa, todo o que ele vê O poeta, o escritor Que de cada momento ele transforma Aquilo em poesia, em arte Como a chama